Vamos gravar de novo Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar em todo o que eu sou E te render, amém, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Por que ele me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver No falho, no monte, adorarei a ti Eu canto glória, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Eu preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços, ó Pai Toda minha alma deseja a ti Junto com os ossos, ó Pai Junto com os ossos, cantarei Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia